Olá sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas, confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar, e se você quiser me mandar notícia, me mandar notinha, me mandar sugestão de pauta, por favor fica à vontade, vai lá no Instagram do 4 coisas, arroba 4 coisas, com 4 numeral no lugar do A, que é lá que a gente conversa sobre o que vai rolar nesse canal, quem sabe sua ideia vira vídeo aqui. Eu ia falar hoje sobre bilheterias, geralmente segunda-feira no Keeping Up a gente fala de como é que foi o fim de semana e tal, mas hoje eu vou pular, porque ontem eu fui soterrado, ontem eu fui inundado com um novo rumor, que dessa vez, com certeza, confirma que Tobey Maguire, o Homem-Aranha de Sam Raimi, estará em Spider-Man No Way Home. O que que aconteceu? A gente teve ontem mesmo um outro rumor que eu comentei aqui, que eu tava achando muito frágil, que é a questão da assinatura, né, que os caras falsificaram a assinatura e tal, pra confirmar que os malucos tão no filme, e que não tão nada, ninguém assinou nada, não tem por que assinar e dar esse spoiler sem necessidade. Aí, passado esse momento, achei que tava todo mundo calmo, calma gente, de repente, pá, um dublador espanhol, sempre eles, lembra o que aconteceu com o Evan Peters, que o dublador falou, não, que prazer, ele estava voltando pra dublar o Mercúrio, e aí o cara foi demitido, trocaram o nome dele. Agora foi a vez de outro dublador espanhol, o Roger Pera, e a live de uma hora e meia e e no final o cara perguntou, mas e aí, o Roger Pera é dublador do Tobey Maguire, ele dublou o Tobey Maguire nos três filmes do Homem-Aranha e do Sam Raimi, e o cara perguntou, meio na malandragem assim, e aí, como é que tá, tem um filme do Homem-Aranha vindo por aí? Quando eu recebi a notícia, eu falei, bom, o dublador do Tobey Maguire confirma que está envolvido com o filme Homem-Aranha No Way Home. Ok, falei, ele é dublador do Tobey Maguire, mas se ele for o dublador exclusivo do Tobey Maguire, esse cara tá passando fome, porque a última coisa que ele gravou, que ele dublou foi o grande Gatsby, então o cara tá passando fome, porque o Tobey Maguire tá trabalhando, tá fazendo pouca coisa em cinema, e aí, eu já fiquei assim, né, eu falei, pô, esse cara dubla quem? Aí fui lá na ficha dele, descobri que ele tem um monte de outros atores que ele dubla, ele dubla o Matthew Damon, ele dubla o Ryan Phillippe, ele dubla o Edward Norton, ele dubla o Leonardo DiCaprio, e ele dubla, olha só, o Woody Allen. Isso significa que o Woody Allen estará de volta como Homem-Aranha? Não, não significa, ele dubla um monte de gente, então o fato do cara tá envolvido com o filme, não quer dizer que ele estará dublando o Tobey Maguire no filme, primeira coisa que eu pensei, só que eu fui ver a entrevista, e na entrevista ele é bem claro, que ele tá falando do Tobey Maguire. É fake, isso não vai ser, mas sim, que vai ser, e não sei quando será, e então, sim, em princípio, vamos dublar. Muito obrigado. Aí eu tenho que dar a mão pra matória. Eles perguntam, tem algum filme aí, envolvido, Homem-Aranha, pra você fazer? E ele diz, olha, quando eu abri meu Instagram, eu gosto muito do Instagram, uma coisa assim que ele fala, e ele diz que muita gente me perguntando se eu vou dublar o Tobey Maguire nesse filme, eu tenho contatos na Warner, no caso, na Sony, e a princípio a gente pensa, não, é fake news, é fake news, é fake isso, só que ele diz o seguinte, que eles estão trabalhando nisso, e que vai rolar, ele não sabe quando, não sabe como, mas estão trabalhando para rolar. Ok, é um ator, é um dublador espanhol, famoso lá, mas não acredito que ele tem informações tão privilegiadas assim. Aí eu vou começar agora o meu famoso advogado do diabo, que é onde eu falo, gente calma pra vocês, ele é dublador do Tobey Maguire, beleza. Gente, a situação é diferente da do Ivan Peters, do dublador do Ivan Peters. WandaVision já estava pronto, estava em fase de dublagem, estava em fase de contratar dublador. Era outro momento da produção, não dá pra comparar, principalmente quando a história é repetida, a história se repete como farsa. Então, a história é repetida, então você já pode ficar desconfiado, e o momento não é de contratar dublador, porque o filme não está pronto. Esse filme acabou de ser filmado, ele vai ser montado, os efeitos especiais vão ser colocados, o som vai ser colocado, música, e aí vai ficar pronto, vão fazer reshoot, vão filmar coisa que ficou pra trás, vão refazer algumas cenas, montar, montar de novo, lançar trailer e tal. Agora, quando sair o primeiro trailer, se tiver Tobey Maguire no trailer, que pode ser que eles entreguem no trailer pra acabar com essa história de uma vez, caso ele esteja, aí o cara entra pra dublar, e aí ele pode dar essa informação, quer dizer, ele não pode dar essa informação na verdade, mas aí ele teria essa informação realmente, eu acreditaria que ele sabe coisas. Ele disse que tem contatos da Sony, às vezes alguém da Sony comentou de passagem ali que os caras estão querendo, que os caras estão querendo trazer o Tobey Maguire, eu sei, eu não sei se foi bravata. Eu, com certeza ele falava do Tobey Maguire, não é um outro personagem, falava, ah, ele também dublou o Mistério, pode ser que o Mistério esteja de volta. Ele não dublou o Mistério, quem dublou o Mistério é o Pablo Sevilla, também verifiquei isso, ele dublou o Tobey Maguire mesmo, e ele tava falando do Tobey Maguire mesmo, e ele falou que o estúdio tá dando um jeito de botar o Tobey Maguire no filme mesmo, ele disse isso tudo. O que me, o que me, me, me deixa balançado é o fato dele não ser o Tobey Maguire, dele não ser o Kevin Fogg, dele não ser o John Watts. Ele ter um poder de saber das coisas, ou uma fonte de informação, que não sei se é muito confiável. Ele conhece, tem contatos na Sony, de dublagem. Ele não tá confirmado como dublador, não. Ninguém contratou dublador pra esse filme ainda. Esse filme não tem dublador ainda. Eles vão contratar quando for a hora de contratar. Ele vai ser demitido? Esse Bobial nem tá contratado. Eu acho que pode ser uma brincadeira, uma bravata, não, vai rolar, vai rolar, botando pilha pra ele conseguir um emprego, né, pra ele conseguir um trabalho. Mas eu acho que ele botou mais pilha, pilha nos caras, nos fãs, porque as caras aplaudiram na hora. Ele colocou mais pilha e falou, sabe, vai rolar, a gente não sabe quando, não sabe como. Aqui, assim. Me parece mais um... Ele falou que vai rolar como eu digo que vai rolar. Que é mais uma jogada de esperança. Jogou pra galera, pra pessoal aplaudir. Me parece que é isso. Ele tá mais confiante do que informado. Mas a história é boa, a história é boa. Tamo chegando perto, hein. Uma hora a gente cerca eles. Uma hora a gente pega esse Tomaguai no salto. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Deixe seus comentários. Fala o que você acha dessa história toda. E a gente continua conversando. Se não, é só olhar aqui, ó. Já estão aparecendo vídeos no canal pra você continuar comigo. Escolhe e fica mais um pouquinho no canal. Até mais, até breve, até já. No Quatro Coisas. Tchau. Tchau.